Olá você que nos acompanha pelo sistema de comunicação Renascidos em Pentecostes Estamos aqui mais uma vez neste terceiro dia do Seminário de Vida no Espírito Santo 2014 E neste dia de hoje eu tenho a grande graça de estar conversando com o Clecinho de Jesus Que tem aí 10 anos de caminhada, é também fundador, missionário da Fraternidade Coração de Jesus E está conosco aqui pela segunda vez neste Seminário de Vida no Espírito Santo Clecinho, seja muito bem-vindo, como que você se sente estando conosco mais uma vez Neste terceiro Seminário de Vida no Espírito Santo Que acontece aqui no Centro de Evangelização da comunidade Renascidos em Pentecostes Bom, a alegria é toda minha de estar aqui sempre mais uma vez revendo meus irmãos de caminhada Jesus, o nosso Senhor E é sem palavras, tanto essa experiência do seminário Quanto essa experiência de estar com os irmãos Tanto a experiência de viver essa alegria em comunidade Então, sem palavras, tem coisas do Espírito que a gente não consegue comensurar em palavras Somente viver Clecinho, muitas pessoas que estão fazendo o Seminário de Vida no Espírito Santo Elas estão buscando uma experiência com Deus Ou seja, elas estão buscando a efusão do Espírito Santo Nós gostaríamos de saber para você o que é a efusão do Espírito Santo E o que isso muda na vida de uma pessoa Quando a pessoa, ela recebe essa explosão de graça Essa explosão de amor, vamos dizer assim O que muda na vida dela? Bom, muda tudo, assim como diz a mesma palavra A experiência de Nicodemus com Jesus Cristo Ele que conhecia, muitas vezes, a obra de Deus A distância, pelo intelecto Quando ele teve esse profundo encontro com Jesus Nicodemus foi outro homem Então, é uma experiência de mudar tudo na nossa vida Mudar o sentido com Deus, o sentido com os irmãos O sentido da caminhada O sentido até no sofrimento A efusão, para mim, eu acredito mesmo Como diz o Evangelho Que é o nascer de novo Nessa experiência com Deus Em comunidade e com Cristo Que maravilha! E uma das grandes formas de a pessoa viver essa experiência É através do Seminário de Vida no Espírito Santo Plessinho, para nós terminarmos aqui a nossa entrevista O Papa Francisco disse Na Conferência da Renovação Carismática Em Roma, em junho deste ano Que a Renovação Carismática É uma torrente de graça É uma força no anúncio do Evangelho Como que você vê hoje, Clacinho? A importância dos dons, dos carismas No anúncio do Evangelho Nesta evangelização Nos tempos em que nós estamos vivendo hoje Qual que é a importância dos dons do Espírito Santo Na evangelização? Bom, eu costumo dizer que os dons do Espírito, na verdade A efusão Experiências pelos sinais Da evangelização pelos sinais Os seminários de vida Eu costumo dizer que não é algo novo É algo que já se vivia na igreja primitiva Eu gosto de dizer que nós estamos voltando Às nossas raízes Às nossas origens Então, assim como o Papa falou Nessa conferência E os profetas também da atualidade Padre Jonas Padre Moacir Entre outros Estão sempre anunciando É que realmente nós estamos vivendo A nossa identidade É algo que também facilita Em alguns sentidos A evangelização Porque muitos Têm essa oportunidade De ter essa experiência profunda Com Jesus Cristo Vivo e ressuscitado A gente pode constatar isso Na própria celebração de Pentecostes Que Padre Moacir A comunidade Renascidos em Pentecostes Comunidade local Paroquial Também realiza É a manifestação Própria Da igreja primitiva É o voltar às nossas raízes Então, assim É um novo que Nós também não mudamos nada É um novo Que voltamos a viver É isso Glessinho Nós da comunidade Renascidos em Pentecostes Temos a grande graça De viver em comunhão Com as outras comunidades E você como fundador Como missionário Da Fraternidade Coração de Jesus Eu gostaria que você falasse Em poucas palavras Um pouquinho Da Fraternidade Do Coração de Jesus Um pouquinho do carisma E da missão E como que as pessoas fazem Para entrar em contato com vocês E conhecer um pouquinho Dessa graça Que você tem experimentado Na Fraternidade Coração de Jesus Bom A Fraternidade Coração de Jesus É o lugar onde Eu me encontrei Na igreja É o local onde Nós vivemos Do carisma Da caridade material E da caridade espiritual Nós trabalhamos Com os mais necessitados E também Com a evangelização Através da experiência Com a efusão No espírito O ingresso Primeiro a gente se aproximar Viver uma experiência De oração Analisarmos os sinais E caminharmos juntos Né Temos os nossos processos Vocacionais E é um prazer imenso A gente poder Cada dia mais Estar vivendo Esse carisma Com a nossa Santa Mãe Igreja E com aqueles irmãos Que sentem Chamados A essa graça também Amém Cressinho Muito obrigado Pela sua participação Conosco Esperamos você aqui Sempre nos nossos encontros E você que nos acompanha Pelo sistema de comunicação Renascidos em Pentecostes Muito obrigado Pela sua sintonia Continue sintonizado conosco Comunidade Renascidos em Pentecostes Uma nova evangelização Sem fronteiras